Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom gente, tô começando um vlog pra vocês aqui, tô no meu serviço trabalhando Porque amanhã, gente, é dia dos namorados e eu resolvi fazer uma surpresinha pro Iago Então eu pensei, vou gravar porque eu sei que vocês gostam de acompanhar e de, enfim, saber dessas coisinhas E eu até gravei um vídeo, gente, de surpresas pro dia dos namorados, que no caso já vai ter sido Mas se você quiser dar uma olhada pra fazer surpresas aí sem data especial Enfim, só pra celebrar o amor mesmo, vou deixar o link aqui pra vocês, tá bom? E é isso, gente, agora eu vou voltar a trabalhar, só vem dar essa introduçãozinha que eu vou começar o vlog E é isso, mais tarde eu venho com vocês aqui pra gente começar a preparar E conto pra vocês a minha ideia, que vocês já conhecem, mas eu nunca tinha feito e eu acho que é uma coisa bem legal, tá? Beijo, até daqui a pouco Gente, desculpa a cara de acabada da pessoa, entendeu? Porque eu tô meio cansada hoje, segunda-feira Da mesma coisa Mas, gente, tem uma coisa pra falar pra vocês Eu queria fazer uma surpresa pro Iago dos cinco sentidos Vocês já devem ter visto, é bem popular essa surpresa, né? Porque acho que o Matriz já fez Mas eu nunca tinha feito, gente, e eu sempre quis fazer porque eu acho que é uma coisa bem legal Eu dei pra ele uma calça de boletom, umas camisetas e tal Então, assim, presentes materiais Eu sempre gosto de fazer surpresas que vão marcar, enfim, aquelas coisas Não gasta muito Ó, gente, como eu falei pra vocês antes de eu ver se ainda tinha na loja almofadona lá Eu já fui e comprei um saco, gente Desse gigantão, olha como ele é grande E aí eu comprei esses saquinhos vermelhos, olha que lindo, gente Comprei quatro desse aqui Com uma boa surpresa pra desamburados Temos aqui alguns corações E é isso, gente Por enquanto tá cluendo o negócio Mas comprei essas coisinhas E, gente, comprei uma barca de brigadeiro maravilhosa Vocês vão ver também o decorrer desse vídeo Que eu vou pegar amanhã E é isso Bom dia, bom dia, meu povo Tô indo pra escola agora, gente E assim que eu sair de lá eu já vou comprar o restinho das coisas que faltam Gente, conta o acontecimento aí Conta aí, migas A gente na Cacau Show comprando presente dos boys, né, tal E aí quem que aparece? Meu namorado Aí ele, tipo, veio pra comprar alguma coisa pra ela E a Larissa comprando Aí, tipo, fingimos que é da Carla Mas, né, ficou bem na cara Mas, enfim Mas tá bom Mas tá bom, é a vida Bom, meus amores Por enquanto, tá assim Não tá tão cru quanto tava A hora que eu mostrei pra vocês Comprei esse salgadinho aqui, gente Porque ela gosta muito Eu acho que é um dos preferidos dele Aqui tem um olhinho pra massagem Amarrei com esse... Acho que é cordinho, não sei De camuça Aí aqui eu coloquei uns coraçõezinhos pra dar um tchan Esse aqui, gente, é muito fofo E a gente ganhou Que é o 7 passos para um namoro cristão Tem carinho, tem fidelidade Tem amor Tem abraços Tem confiança Tem respeito Beijos E é uma coisinha que eu guardei E eu vou deixar aqui pra decorar E, gente, falta muita coisa ainda Falta eu colocar Tem mais quatro saquinhos que eu vou pôr aqui E aí tá precipa com o seu telefone aqui pra dar um tchan Vou colocar o pendrive, né Que eu fiz um vídeo com música Que vai ser o da audição Esse do olfato, que é o creminho cheirozinho A visão, gente Eu comprei uma carta Um cartão bem bonito E também eu... Como é que fala? Revelei fotos da gente Então vou escrever pra essa foto Vou colocar a data Tudo bonitinho Mas eu esqueci da caneta lá que eu quero pra escrever Então foi isso que eu ainda não coloquei E aí, gente, vai ficar faltando o tato Uau, o paladar vai ser a marca de chocolates E vai ficar faltando o tato Que é a almofada Que é a almofada que eu não achei, gente Tô descabelada Que eu tô indo lavar o meu cabelo Pra ficar bonita Ai, gente, tô tão triste que eu não achei Sabe quando você planeja uma coisa E não sai como planejado Então, é complicado Mas agora eu vou tomar banho E quando eu colocar alguma coisa na cabeça Menina Aí eu vou correr, né Atrás de alguma coisa Legal E é isso Aí eu mostro pra vocês Mas por enquanto tá assim Falta ainda, né Preencher a caixa Bom, meus amores Já tô mais apresentável Não é mesmo? E agora tô indo correr atrás Desse bendito presente de tato, né Alguma coisa que simbolize esse sentido Gente Comprei um álbum Pra dar no sentido tato E é bem legal, gente Porque daí eu posso preencher com ele E cabe 200 fotos Então é um presente legal Pra dar no dia dos namorados Até fadigando Porque agora eu tô indo a pé Buscar os brigadeiros Porque se eu fosse pegar meu pai Pra levar eu Amanhã eu pegava Aí comprei O resto das coisas que faltavam Vou chegar Vou terminar E aí Eu vejo a hora que ele vai lá E eu mostro pra vocês Gente Comprei aqui o álbum Como eu disse pra vocês Ele suporta 200 fotos E aí eu vou colocar ele No papel vermelho Se couber, né Gente, que eu não sei E aí, gente Olha a barca Da Carol Gente Vou te contar As delas pra vocês Quem quiser Porque, gente Eu já conheço os brigadeiros dela Que a Ariana Onde eu trabalho Me mostra Essas gordiças Sabe? Aí eu fiquei apaixonada Olha Que coisa mais linda Isso o Thiago vai amar E é isso Vou terminar aqui de montar E eu já Converto mais com vocês Finalizei, gente Bom Eu Tentei deixar bonitinho aqui E tal Ai, meu Deus Finalizei, gente Ficou assim Só coloquei esses coraçãozinhos Aqui na cama Pra enfeitar Até minha capa aqui Dando A fronha É verrumina E aí, gente Esse aqui é o paladar Que é a barca Visão Que é a foto E um cartão Que eu fiz Audição Que é o pendrive Com um vídeo De músicas e fotos A foto Era pra ser pra só Audição, gente Só música Mas aí eu coloquei Um vídeo, né Pra ficar bonitinho Tato Que é o álbum E esse é o fato Que é o creme de massagem E aí eu coloquei Uma salgadinha aqui Só pra dar um tchau E ele gosta E ficou assim, gente Vota aí Sono, sou a melhor namorada Do mundo Sorte que pra ele eu sou, né Gente Então é isso que importa Mas ó É de coração É o que vale E agora, gente Depois que eu mostrar Essa surpresinha pra você Pra ele Pra vocês é ótimo Pra ele e tudo mais A gente vai pra pizzaria Então preciso me arrumar Olha essa unha, gente Fala se isso é unha de brogueira Aí eu vou fazer minha unha Vou me arrumar Já tomei banho E é isso aí Aí a hora que ele chegar Eu vou tentar colocar o celular aqui Pra eu filmar a reação dele Mas não sei se eu vou conseguir Bom, gente Já estou pronta Fiz uma maquiagem meio levinha A gente vai na pizzaria O look, ó Coloquei uma calça jeans Coloquei esse kimono aqui E essa blusa de pelinho Ó Estou assim Um lookzinho básico, né, gente Oi, amor Oi, acabei de chegar Oi Oi Trocando de roupa Claro Vamos, então Ele já está orado Capai, velho Capai, velho Capai, velho Amor Um 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 Nossa Que chique Por isso que eu vou ensinar a hora da música É na visão Nossa Que trabalho, mano Jesus Puxa Olha, traz a foto também Audição Audição, gente Pra quem não sabe A música, nossa E aí tem, eu fiz um vídeo, né, pra não deixar essa música O que você acha que é? Eu acho que é um álbum Gente, ó O creme que eu dei pra ele, tá? Sabia! Cabe duzentas fotos Era uma vez Era uma vez Eu nem vi por dentro pra comprar Porque não tinha como, não tinha... O que que tá escrito aí, depois? Eu e você Vai, tira Pô, é sério, deixa do jeito que dá, não é? Rafa o saco, é melhor rafa Tira aqui, ó Ai, que dó Ah, velhinho, o povo quer ver, não é? Meu Ô, você achou isso? Amor, meus contatinhos, né? Meu Deus Amor, para, com cuidado Ó, garela Eu já mostrei, meu querido Ah, amor Ah, amor Ah, amor Gostou? Não, não dá de saber do depoimento Gente, gostou da surpresa, amor? Gostei muito Muito, 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 muito Gostou só? Amei Não precisa dar depoimento Eu já dei pra você Preciso dar assim Gente, só frisando aqui, tá? Ele já deu meu presente, né, amor? Não mostra Não, meu presente vai chegar ainda, né, querido? Meu presente vai chegar ainda Ele trouxe chocolate pra mim Gente, chegamos aqui na pizzeria Estamos sentadinhos aí fora Que é isso Tá, tá, do mundo Mas, gente, é o que eu estava falando É a melhor pizzeria da cidade Então a gente espera que vale a pena Compensa Pizzer muito bonita Fora o clima também, que é gostoso É, então E é isso aí, gente Agora os nossos minis estão chegando E acho que a gente até vai sentar com eles Vem beijos Tchau Bom, meus amores Eu vou finalizar o vlog aqui pra vocês Porque esse vlog foi mesmo dois dias comigo Pra preparar essa surpresa minha Pra esse menininho aqui E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Ó, é corrido, gente Aqui não é aquela coisa Surpresa você não gasta muito Porém, você gasta tempo Mas Gasta tempo Gasta tempo pela pessoa que você ama Vale a pena Eu boto o corpo Tá fechando Eu não faço você cansar, amor Ah, eu não faço você cansar Faz? Você não faz eu cansar? Não Ai, não Bom, gente, então é isso Se inscreva aqui no canal pra gente chegar a 10 mil inscritos logo Gente, me sigam lá no meu Instagram Que é arroba camilafelix.oficial Porque tá rolando Sorteio Não sei do que Porque eu fiquei hoje em ter essa internet Sorteio, gente Do kit W-Stratos Que é o kit de Shiitake Acho que é isso mesmo Vou deixar o nominho pra vocês Que é pra recuperar os cabelos desvitalizados Então Vai nutrir Tem uma Um poder muito grande de nutrição E é tops E é isso, gente Clica no gostei se você gostou E deixa aqui, gente Nos comentários Se você fez alguma surpresa pro seu boy Do vídeo passado Das ideias que ela deu É, se você fez alguma surpresa Que eu Dei de ideia pra vocês Sugeriu E é isso Né, amor? Isso aí Tem uma namorada igual a minha, né? É só minha Um beijo E até o próximo vlog Tchau Tchau